Com o retorno das aulas presenciais, cresceu o número de abandonos de animais no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Em três semanas, nove cães já foram abandonados e a cada final de semana o número aumenta. O Zelo, projeto de extensão da UFSM, trabalha para cuidar dos animais e levá-los para adoção, mas esta não tem sido uma tarefa fácil. Como nós não temos abrigo, a Universidade não tem onde colocar esses animais, nós dependemos que as pessoas abram as suas casas para fazer lar temporário. Então o nosso protocolo hoje está sendo assim, monitorar onde o animal apareceu, fazer uma postagem nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, procurando o tutor para realmente descobrir se aquele animal é abandonado e ao mesmo tempo ficar monitorando como é o comportamento dele. Atualmente, são cerca de 80 cães e gatos que moram em diferentes áreas do campus. No Colégio Politécnico, há o Oto, mas a maioria dos animais dali são gatos, como a Mimi e o Mingau. Quando há o abandono de animais, é tentado realizar um boletim de ocorrência, por meio da identificação da placa do veículo. O que nós monitoramos é especificamente onde que eles apareceram, para poder fazer um pedido das câmeras, das imagens. Às vezes é muito difícil de fazer isso, porque os animais aparecem mais em turnos diferentes, às vezes no meio da noite. Eles acabam seguindo os estudantes, então vão para muitos locais da casa do estudante, que nós temos a dificuldade de descobrir onde que esses animais foram abandonados. O Zelo conta com o apoio de bolsistas, voluntários e padrinhos para a compra de rações, medicamentos e realizações de cirurgias, quando necessárias. Com a volta do atendimento do Hospital Veterinário Universitário, algumas vagas são liberadas para a castração dos animais. Para contribuir com o Zelo, você pode fazer uma doação via Pix, através da chave fabiana.ufsm.br.